Oi pessoal, eu percebi que anda todo mundo muito quieto, com cara de coruja. Então resolvi me manifestar e descobri que no futuro as coisas vão piorar. Descobri também que existe um tal de celular, que tá atrapalhando tudo. Ninguém mais fala, pode isso. Ah, mas eu vou dar um jeitinho pra arrumar isso, vou mesmo. Vem aí o filme Emília do País da Informática, com muitas novidades. Venha se divertir comigo e com toda a minha turma. E se alguém aí tá cansado de me ouvir falar, se preparem, porque eu vou recomeçar. Beijinho.